Fala galera do canal, sejam bem vindos para mais um vídeo Hoje eu trago um vídeo totalmente diferente para vocês É que esse final de semana a gente vai colocar 5 músicas novas no repertório Aí como eu vou pegar essas músicas agora, eu pensei em fazer um vídeo para vocês Pegando as músicas na hora Então, ou seja, eu vou pegar as músicas de ouvido aqui Como é que eu faço, né? Para pegar as músicas E vocês vão acompanhar aí comigo, tá bom? Então, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe os vídeos aí Tamo junto, é nóis Vamos rum aos mil inscritos, né? Separei uns instrumentos aqui para pegar as músicas, o trompete Que é o que as músicas pedem, que eu já escutei ela, mas eu ainda não peguei aqui no teclado Vou pegar agora junto com vocês, né? Então vamos lá para a primeira música É a música do Edson Vieira Piseiro Ela já começa com essa levadazinha aí Vou pegar primeiro o tom dela Depois eu faço essa parada de música Piseiro, 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 piseiro É, basicamente é isso Como eu já tinha escutado dela antes Se eu não me engano parece que ela é só nessa levada aí Eu acho que não vai ter mudança Mas o tom é em Si menor Aí o comecinho dela aí Si menor Errou Vamos lá para o solo dela, um solo de sax, bem básico. Galera, desculpa aí se o áudio não estiver muito bom, é porque eu estou gravando o vídeo com a qualidade normal mesmo, só com o microfone do celular, não estou usando a placa, estou usando a placa aqui para o timbre do teclado, estou usando só o áudio do celular mesmo, então desculpa aí qualquer ruído, qualquer interferência aí, tá bom? Pronto, então a música é só se tiver uma mudançazinha mais na frente, mas aqui é C menor, D e Mi. Vamos para a próxima. Música A música é Mi menor, mas tem essa mudançazinha aí, né? Música Música Pronto, essa música é a música Maria Santinha, essa música é do Azaz Safadão, já ouvi na voz dele. Aqui no Juninho Viana é Mi menor, não sei se como Azaz Safadão também é em Mi menor, né? Mas aquela mudança aqui no Juninho Viana é... Música 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 Vamos lá para a introdução, vamos lá para a introdução. Música 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 Vamos para a próxima música agora. Música 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 Vem só de ir Ela não vê que só ela que tá Só de mal que tem gente É sozinha que na redonda É sozinho Você tem o que todo mundo me quer Mas que eu tô Eu não tenho a minha cabeça Você tem o que nunca me casou Você tem o que Vamos pegar se eu mudou sozinho, né? Vamos lá Vem só de ir Ela não vê que só ela que tá Só de mal que tem gente É sozinha que na redonda É sozinho Você tem o que todo mundo me quer Mas que eu tô Se você tem o que Eu não quero me casou Se você tem o que nada Fica junto Música Agora a introdução, é em fácil tênis menor Música Acho que é mais ou menos isso aí Música 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 Ela vai ficar mais ou menos assim Música 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 Música